Sr. Ministro, Sr. Presidente de Estado, eu tenho uma questão muito concreta que tem a ver com a modernização ou a eletrificação da linha do Minho. Esta eletrificação da linha do Minho, chamada modernização, mas que na prática é só a eletrificação, que muito tem preocupado os autarcas, as populações, que vai ser feita a modernização e a eletrificação da linha do Minho, mas não estão acoteladas as supressões das passejas de nível e, no caso particular do Conselho de Barcelos, atravessa o centro da cidade, o que provoca graves situações de constrangimento de trânsito, de possíveis acidentes e com a modernização da linha e a possibilidade de alfas passar nesta linha, que estarão numa velocidade muito superior. Era urgente aproveitar esta modernização da linha para se eliminar estas passagens de nível de supressão e que ao longo do Conselho de Barcelos atravessa várias estradas nacionais e que as populações e os autarcas estão muito preocupados com esta situação. Sr. Ministro, era no sentido de, mais uma vez, questionar e alertar para esta situação de que era urgente que estas supressões da passagem de nível no Conselho de Barcelos em particular, são aquelas só mais graves e que atravessa o centro de uma cidade que já não é digno de um país moderno e desenvolvido, é de um país de terceiro mundo, ter uma linha de atravessar o centro de uma cidade sem que sejam eliminadas as supressões. Portanto, era neste sentido que era que levantava esta questão, se vai ser feita alguma questão, alguma alteração ao que está previsto para a supressão das passagens de nível, que era muito urgente, em particular no Conselho de Barcelos, e aproveitar esta situação que se não for feito agora, nesta modernização, não será nos próximos anos. Portanto, era importante que fosse feito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Silva.